Eu vi um caso que envolve recentemente os irmãos Batista, os donos lá da JBS Friboi, com uma empresa de papel. Uma história horrenda, horrenda, horrenda. Ou seja, os empresários amigos do poder, eles sabem que podem fazer o que bem entender, porque sempre vão ter as costas quentes. Porque suas bancas de advogado são sempre pessoas ligadas a quem interessa. No caso, o que eu soube, me corrijam aí depois, é que o próprio Lewandowski se tornou advogado deles. Nossa. Então, é assim que funciona. Eu vi um caso agora bizarro também, dos mais grotescos, corta pra dois, dos mais grotescos, tá? Nesse caso, que é o seguinte. Todo mundo sabe que a gente acompanha aqui com bastante cuidado o que aconteceu no maior escândalo privado de corrupção da história do Brasil. Que foi a, vamos falar a verdade, a roubalheira tocada por aquele Miguel Gutierrez dentro das americanas. Que quebrou um monte de empresa pequena. Pois bem, estou sabendo agora que o Bradesco, sabe o Bradesco fez propagandinha? Estamos com você, o Bradesco que tem ESG e políticas pra mulheres, não sei o que. Sabe aquele Bradesco que te cobra juros extorsivos no cartão de crédito? O Bradesco entrou com uma ação, tá? Porque ele já quer receber o dele e ele quer penhorar a conta da galera lá da 3G, que é basicamente a turma do Lehmann, etc. Penhorar bens deles e receber o deles antes de todo mundo. Que eles não querem esperar a recuperação judicial que a americana está e já querem botar o deles no bolso. E aí, estranhamente, pra validar a tese deles, o tal do Miguel Gutierrez, que era o presidente dos caras, está dando depoimentos falando, não, 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 ó. Tem a ver com o pessoal do 3G sim, o pessoal lá que estava administrando, eles sabiam o que eu estava fazendo e tal. O que é muito estranho o cara colocar nesses termos, justamente porque ele, em grande medida, reconhece a própria culpa. Ninguém se mata tanto se não tiver tendo interesse. Aí a gente vê que o depoimento dele interessa pra ser usado como fundamento pelo Bradesco. E o que eu quero dizer com isso? Tá ali o Bradesco, outra instituição grande, que tá vendo um monte de minoritário quebrar. Quando eu digo minoritário, pessoas pequenas mesmo, as empresas que estão precisando receber ali na fila, na recuperação judicial, jogando os caras pra trás pra ele receber o dele antes. É assim que funciona no Brasil. É igual o Rubens Ometo, indo jantar com o Lula e pegando os seus favores, os favores necessários pra trabalhar e operar aqui. É, o Brasil é isso. Grandes empresários, amigos de grandes bancas de advogados, com grandes contatos. Esses caras nos administram. Agora, uma pessoa gringa que quer investir no Brasil, vai ver se ele ia dar nisso? Se o cara vai investir num mercado que tem o Ometo, ele sabe que o Ometo vai tratorar ele? Vai destruir ele no mercado? Porque o Ometo tem os contatos certos. Mesma coisa com o pessoal da Freeboy. Mesma coisa com os nossos bancões. É assim que funciona aqui, cara. É um jogo cada vez mais óbvio de cartas marcadas. E se tem uma coisa que as redes sociais ainda nos mostram, é como esse jogo vem funcionando. E algumas pessoas precisam interpretar essas informações e trazer isso pra vocês. É o que a gente faz nas lives. A gente tenta o tempo todo deixar pra vocês um entendimento geral do que tá acontecendo. O entendimento geral é... Ah, não é que há um comunismo. Porque aí, você vai essa galera, também tá uma galera tosca de direita. Ah, não, tudo é comunista. Não é comunismo. Isso não é sobre comunismo. Podem até ter pessoas muito da esquerda no meio. É uma coisa muito mais rasa, muito mais óbvia. São oligarquias que mandam aqui. E, eventualmente, uma doutrina mais à esquerda. E, às vezes, uma doutrina mais à direita. São bastante cabíveis no exercício de poder. Ou melhor, na justificativa do exercício de poder dessas figuras. Que é assim que a banda toca. É assim que o jogo é jogado. É um jogo sem ilusões. É um jogo de gente que quer permanecer no poder. E ganhando muito dinheiro e decidindo a vida de todo mundo. E aí, você tem que entender que, nesse país, no Brasil, você é escravo. E, toda vez que você não se sente um escravo, é porque você tá se alienando. Seja com jogo de videogame. Se indo numa festa. Seja bebendo. Seja curtindo. Seja na putaria. Entendeu? É o que te resta, é se alienar. E eles querem que você se aliene. Obviamente que você se aliene, utilizando os pronomes corretos. E respeitando a nova moral vigente no Brasil. Senão, você é preso igual o Leoblins. Cuidado. Vão te bloquear a tua conta. O humor faz-se igual o do Vivier. Que tá sendo cancelado ali por exigir agora cotas para mulheres negras no STF. Enquanto ele próprio, que sempre foi um playboyzão. Fez campanha pro petismo. E agora, ao contrariar a vontade do Painho Lula, tá tomando umas porradas da própria esquerda. Mas, esse é um jogo dado. Então, viver no Brasil é manter um permanente estado de revolta. Isso se quiser manter a sanidade. Porque você pode simplesmente também ficar um doido, alienado, achando que tá tudo normal. Ah, tá tudo normal. Tá tudo normal. Não tá normal. E aí, eu sempre recomendo. É lutar ou ir embora. Agora, Renan, eu não tenho um saco pra lutar, essa é a minha vocação. Eu só quero ganhar minha grana. Quero viver minha vida. Vai embora, cara. Vai embora. Vai embora. Porque é o seguinte. O primeiro mundo vai ser todo invadido. Fluxos migratórios do mundo inteiro vão pro primeiro mundo. E o que a gente chama de Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália. Assim, vai se alterar profundamente, demograficamente, nos próximos anos. E se é pra ser alguém da Ásia, da África, do Oriente Médio, se mudando pra lá, que seja você. Vai e se mude. E se mude. E eu não estou falando aqui do tipo, se mude, abandone. Não, não. Se você acha que tua vocação é lutar, vai embora. Vai embora com o coração em paz. Porque é o correto a se fazer. Agora, quer lutar, nós vamos lutar. Eu vou querer lutar também. Você que não aguenta nem Lula e nem Bolsonaro, já se sentiu muito sozinho. Falando, cara, não é possível que ninguém pense como eu. Eu sei como é. A boa notícia é que tem muita gente que pensa como você. E há uma comunidade trabalhando pra espalhar essas verdades, essas informações, pro resto do Brasil. Você precisa fazer parte. Clique nesse link aqui e entre agora.